E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô trazendo mais um vídeo pra vocês aqui no canal Velhos Cartuchos No vídeo de hoje, iremos jogar Free Fire Isso aí, tá me entrando lá pra carregar E vamos tentar sobreviver Tá, vamos lá Deixa eu ver, eu vou pular... Ah, tá cheio de gente pulando aqui, eu vou pular aqui também Vamos cair Olha, tem um moço ali, ó, cadê? Lá Uma moça, na verdade Vou abrir meu paraquedas Vou seguir essa moça Ou moço, não sei Tá, 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 tá Deixa eu ver se uma mocinha vinha pra cá. Tá, se ela veio, ela pegou... Uh, ela deu tiro em mim. Tem alguém dando tiro em mim. É tu, mocinha? Eu tô correndo dela. Eu não quero morrer. Opa, deixa eu abaixar aqui. E agora? E agora? Venha, venha, tira em mim agora. Venha, tira. E agora eu corro. Tem alguém atirando em mim ali de trás. Aê, galera. Ainda tem gente atirando em mim ali. Agora você corre, né? É o meu corrinho. Tem alguém com uma arma muito boa perto de mim. É você? Ai, que ódio dessas pessoas que correm. É, então, né? Digamos que eu não posso falar muito. Eu não tenho bala. Que roiva. Ai, meu Jesus. Que ódio. Minha vida tá muito baixa. Colete. Eu preciso ir pra zona segura. E bem, se eu não estiver nela. Eu vou torcer pra que eu esteja na zona segura. Não, eu tô com muita pouca vida. Será que eu tô na zona segura? Não, a zona segura tá um pouquinho mais pra frente da onde eu tô aqui. Morri! Vou pausar, galera, até entrar a próxima. Galera, agora eu mudei pra esse modo. Porque esse modo é melhor. E aí, pessoal, tudo bem? Oi? Tem alguém aí na escuta? Alguém fala português? Alô? Ei! Pessoal! Acho que as pessoas não falam... Acho que as pessoas não falam português, galera. Nenhum deles. Alguém aí quer ser da minha equipe? Oi? Vamos ser amigo? Alguém aí? Alô? Alô? É, galera. Acho que ninguém aqui quer ser amigo. Uh, deixa eu abrir meu parraquedas. Eu quero ir pra lá, ó. Lá onde aquele cara tá. Ô, peraí. Nossa, um cara já saiu. Cadê aquele monte de letra O? Acho que ele vai ser meu amigo. Já achei um carro ali. Oi? Não dá pra entender direito o que as pessoas falam. Vamos lá, galera. Deixa pra lá. O Hugo, galera. Se for o Hugo que eu tô pensando, esse é meu amigo. Que estuda comigo. O Hugo, galera. O Hugo, galera. Ih, tão atirando no meu amigo lá. Deixa eu pegar uma arma. Por que eu não consigo pegar a arma? Ah. Eita, Preolotão. Quem tá atirando em mim? Quem tá atirando em mim? Vamos lá. Amém. Me mataram ele, eu acho. Ou fui eu. Pô, Manu, o ô não é meu amigo nada. Ô, eu pensava que você era meu amigo, ó. Ó, não. Morri de novo. Que raiva. Vamos lá, galera. Jogar mais umas partidas aí. Voltar. Ok. Quero desistir, né? Já perdi. Manu, algum amigo meu entra online aí, por favor. Aí vamos começar. Eu vou em equipe. Eu vou entrar em equipe com pessoas porque o meu parceiro de um só não deu certo. Então vamos lá. Bora lá. E aí, rapaziada? Tudo bem, E? Ô. Será que alguém pode me responder? Nossa, corta muito, gente, pra falar aqui. Deviam arrumar isso na próxima atualização do Superfire. Tá. Vamos lá. Tá eu e o mesmo carinha como equipe? De novo. Eu vou pular, cara. Pula. Cadê o ô? Ô. Onde você vai? Deixa eu cair também. Tá. 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 Já caí aqui na terra Agora é só procurar meu parça Ô, você tá aí, ô? Tá com o fone conectado? Eu acho que eu não tô com o fone conectado Ah, alô Oi Oi, tudo bem? Oi Não tô te entendendo direito Alô E aí, como é que você tá? Vai, pode falar Eu tô que tirar, gente, o fone Tá com gripe? Deixa eu pegar uma arma pra mim aqui Antes que a zona segura a parede, tá bom? Aí, agora sim Tu tá com alergia Peguei granada Eu tô com granada Você tem granada? Cadê tu? Ó Boa ideia Ô, deixa eu entrar Bora lá, vamos pra zona segura, então Tá, galera Nós estamos indo pra zona segura Que ela vai aparecer daqui a pouquinho Cara, eu tenho muito pouca coisa Não tem nem colete, mano Isso, para É, eu vou pegar a arma Isso, me segue É que eu tô sem arma Gente, tem que falar meio alto aqui pra ele ouvir Eu tô sem nada de arma, cara A zona segura apareceu Será que eu tô nela? Tá, eu tô na zona segura Eu tô de boa É, eu tô nesse carrinho Eu quero ir aqui Eu não sei se eu tô na zona segura agora Provavelmente eu tô Tô, porque eu tô Eu sou aquele carrinho lá Aê, agora sim Aê, cara Ô Responde aí, mano Peguei umas coisas maneiras aqui Acho que vai ser bem útil Não, aqui só tem duas balas Vou pegar esse aqui Tá bom A zona segura vai diminuir, hein, cara Vou ficar esperto Se bem que nós tá meio Nós tá meio pro meio dela, né Pega uma panela Qualquer coisa Tome-lhe panelada Nossa, tem um monte de gente matando outra gente Tá, eu quero sobrar só eu com meu parceiro Deixa eu achar ele Cadê ele? Cadê ele? Ô, parça Ah, parça Vai cada um no carro Pera aí Vou pegar um pra mim Vou ver cada um em um, tá bom? Eu te sigo Vai, pode ir Vamos, vai Eu vou te seguir Você me segue? Ai, nós estamos numa área de perigo Nós não estamos seguros aqui Bora, vazar Tá me seguindo? Tá Tá, eu vou passar na sua frente aqui, ó Vamos procurar pessoas pra gente atropelar E tem um drone Tá, aqui a gente tá saindo da zona É, tem um drone andando por aí, viu Então tomar cuidado Porque eles localizam a gente Pra as outras pessoas É carrinho feio, mano Gente, é, pra quem não sabe É, manda um gás muito forte Por isso que a gente tá Tem que ficar dentro da zona Ó, se eu sair pra fora Olha lá, começam a dar tiro em mim Tem que entrar de porta Mano, cadê as pessoas Desse coisa? De coisas ali Eu tô de colete já Mas não Bolsa eu já peguei Não sei o que que é Ah, eu tenho uma disso O que é isso? O que é isso? Ah, tá Corre, meu Deus O que aconteceu? O que aconteceu, parça? Parceiro? Mano, meu carro explodiu Uh, eu quero Nossa, véi Meu carro explodiu Vou entrar aí com você Oi? 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 Me responde aí, ó Eita, você só espirra Me responde Vai espirrar Me responde Oi? Quem tanto tá vivo aqui? Quem tanto tá vivo aqui? Mano Cara, pra onde você tá nos levando? Primeiramente O cara tá me levando aqui Pra um lugar Eu não sei nem onde que é Olha o cara Olha o espirro Vou trollar ele Melhor não Tem uma coisa amarela Ele tá levando a gente Pra uma coisa amarela Tem algo atirando na... Aquele carro Vai atrás dele Siga aquele carro Bate nele Vai, atropela Atropela Mano Atropela, véi Será que eu tenho dó? Valeu Mata a menina ali Mata a menina Eita, eu tô sem bala Tô sem bala Mano, socorro Tô sem bala Aqui o carrinho dele Eu vou dirigir Cadê eles? Morreu Cadê? Tinha mais um aqui Mano, tinha mais um aqui Eu saí disso Tá, tá pra trás de mim Beleza Parceiro Corre Parceiro Tome Tome Meu parceiro morreu Oi? Eu não vou te matar, moça Eu não sei se eu tô na zona segura Eu tô bem fora da zona segura, mano Deixa eu marcar lá Ela Nossa, mano Meu parceiro se foi E eu tô muito fora da zona segura Ela vai me pegar Vai, Cacilda Sinto muito, moça Mas seja você Pega pela zona segura Não eu Pra mim Eu tô na zona segura Tá bom Eu acho que deve estar todo mundo lá E tem aquela menina Que tá atrás de mim até agora Vai Pronto Pronto Tô na zona segura Oi Hi Hello Tem que falar em todas as línguas Será que alguém Alguém pode me responder? Tá, tem um drone que tá ali É, eu acho que o drone que tá ali Por que que eu desci? Entra Deixa eu ver Dirige Que raiva, mano Meu parceiro morreu Que dó Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, mano Dirigiu Quem tá atirando em mim? Eu vou fazer Eu vou ensinar vocês a atirar Não deu Mas, gente O vídeo de hoje foi Espero que tenham gostado E até o próximo Tchau 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 Tchau